Bom, gente, que Deus abençoe a todos. Eu estou aqui com o Carlos, estou aqui com o Vinícius, dois salva-vidas. E agora, depois do susto vencido, porque realmente foi um susto, eu posso afirmar que foi o pior momento da minha vida até então. E eu fiz questão de chamá-los aqui para gravar com eles, para agradecer, porque o trabalho deles realmente foi muito louvável. Eu não sei explicar em riqueza de detalhes o que aconteceu, porque foi muito rápido. Algumas pessoas até achavam que eu estava mergulhando, tomando banho na praia, e não foi isso, não foi, Carlos? Não. Você que viu a situação, você pode contar como foi que aconteceu? Posso sim. Eu estava num posto, eu avistei, eu avistei, eu estava avistando três pessoas que estavam tomando banho, não sabia que era o senhor, só que estava com água abaixo da cintura, não tem risco nenhum. Entendeu? Então, o que acontece? Estava no banco de areia. Depois, do nada, o mar começou a cavar. Entrou uma onda bem forte, tirou você do banco de areia e jogou na vala. Foi verdade. Aí veio outra onda forte que arrastou, jogou você para a corrente de retorno. Acabou arrastando. No que arrastou, que eu visualizei, saí correndo, peguei o pé de passo, saí correndo, e caí. Já caí em cima da corrente, já saí em cima de vocês. Peguei, só que a minha preocupação era a arrebentação. A onda estava quebrando, jogando para cima das pedras. Isso. Cima das pedras. O que foi que eu fiz? Poxa, pedi a Deus, Deus me ajuda, porque eu só não vou conseguir, não. Pedi para ir para Deus, Deus conseguiu, me ajudou, tentei nadar, bati bastante perna, bati muita perna para tentar tirar da arrebentação, e o mar quebrando, o mar quebrando, 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 e realmente, quando eu abstei, percebi que já tinha saído da arrebentação. Ainda dei mais um pouco, aí meu colega, Vinícius, chegou, no que ele chegou, ele deu aquele apoio, só que já estava muito longe. Só para vocês terem uma ideia, eu estava bem no raso, como ele falou, a água estava batendo abaixo da minha cintura. De repente, veio uma onda, me jogou para muito longe, e onde eu estava, tinha como se fosse um muro de pedras, não é isso? Só que a água me levou, justamente, onde tinha uma abertura. E aí, me levou muito para longe, para o mar aberto, e quando eu vi, estava eu, outro bispo, amigo nosso, outro pastor, e o Carlos. E foi uma situação, assim, que só quem viveu aquilo, sabe que a força do mar, não é brincadeira. Não é brincadeira mesmo. Eu estava a 600 metros do posto do colega, o segurança veio correndo e deu aquele apito, e eu sempre fico em plantão, esperando qualquer coisa acontecer cá. quando o colega, o segurança apitou, veio aquela adrenalina. Poxa, quando eu corri, vi que o colega estava com três no frutuador, só fiz correr na pera e pular para ajudar o colega e salvar todos ali que estavam. Quando eu cheguei, quando eu vi o bispo, eu digo, meu Deus, é o bispo? E foi aquela adrenalina. Imagine, eu lembro, eu lembro que nós estávamos, você ficou com o bispo e o outro pastor, e ele ficou comigo, e eu lembro que nós estávamos bem longe já, e eu perguntei a você, está muito fundo aqui? Está muito fundo. Eu perguntei, eu perguntei a ele assim, está muito fundo aqui, e ele disse assim para mim, está fundo demais, mas você é um homem de Deus, bispo, não se preocupe que hoje é aqui, ninguém aqui vai morrer. Eu lembro que eu só orava o Salmo 91, a gente orava, ele chamava por Deus, ele também chamava por Deus, os outros pastores que estavam comigo chamavam por Deus também, ele disse que trabalha nessa praia há 18 anos, que nunca viu isso. Nunca viu, com certeza que não. eu fiz questão de chamá-los aqui, abençoei eles, como eu falei com eles, que dinheiro nenhum no mundo, nenhum no mundo paga o que eles fizeram por mim, mas eu fiz questão de abençoar eles, porque eles são, essas pessoas aqui, em momentos difíceis, são verdadeiros anjos na vida de uma pessoa que está se afogando. Não foi imprudência, eu não mergulhei, eu estava em pé, e de repente veio uma onda, subiu, e eu não vi mais nada. E, eu, tem pouco tempo que aconteceu isso, e eu ainda me emociono, eu lembro que no mesmo dia, Carlos, quando eu já tinha chegado em casa, que eu olhei para o mar, eu vi três jovens na água, e aquilo me incomodou muito, e eu fui até eles, para pedir para eles saírem, porque eu fiquei com medo, é algo que, que traz um trauma muito grande para a pessoa esquecer, é muito difícil. Então, eu quero aqui, primeiro louvar a Deus, porque, o laço foi cortado, Deus deu o livramento, e quero aqui na pessoa, desses dois grandes profissionais, agradecer, a todos os salva-vidas, e dizer que essa profissão, merece todo o respeito, essa profissão merece todo o respeito, essa profissão merece, que as autoridades olhem, com mais carinho, porque, uma vida, não tem, não tem preço. Então, meu querido, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida. Eu fui um instrumento, eu fui um instrumento, naquele momento, eu fui um instrumento, porque, eu não sei, eu não sei onde apareceu força, porque, na situação daquela, que aconteceu, certamente, alguém ia morrer. Alguém ia morrer, porque, eu não sei de ser força, porque, quando eu saí, eu nadou, mais ou menos, 800 metros. as pessoas que estão assistindo aqui, não tem ideia de quanto, eu não nadei, eu não sei nadar, você nadou, nós tivemos que passar por um, tanto você, quanto ele, e ele, ele nadando, carregando, puxando dois, você me puxando, nós tivemos que passar, por um período muito, que eu falei, meu Deus, um quilômetro, eu falei, como é que nós vamos conseguir chegar? uma hora de ela nadando, uma hora de ela nadando. Então, realmente, foi a mão de Deus, Deus é poderoso, Deus é fiel, e também, fica aqui também, o meu, o meu conselho, a todas as pessoas, que gostam de tomar um banho, de maca, e tenha muito cuidado, porque, o que aconteceu comigo, vou repetir, não foi imprudência, eu estava de pé, e de repente, uma onda veio, e eu não vi mais nada. Então, tomem cuidado, sim, pode falar. E, vocês, quando for tomar banho, em alguma praia, sempre tomar banho, perto do salva-vidas, se atentar, as bandeiras de perigo, vermelha, amarela, amarela que atenção, a vermelha que é de perigo, eminente, e ver se tem um salva-vidas perto, se tomar banho, perto do salva-vidas, e perguntar, só os perigos da praia. O mais perigoso, né? É, até hoje, eu quero, eu quero agradecer, a todas as minhas ovelhas, que tem mandado mensagem, mensagem de carinho, orando, porque foi um susto muito, muito, muito grande, foi um susto muito grande, você sabe o que é você procurar o chão, e você não achar, a pessoa não sabe nadar, eu estava em pé, de repente, não tinha mais, a água estava acima da minha cabeça, eu não consegui ver meus pés no chão, e eu não sei como, esse homem chegou tão rápido, eu não sei como, esse homem chegou tão rápido, então, eu digo que foi Deus, eu digo que foi Deus, e Deus me deu, a capacidade, a graça, de nascer de novo, então, eu quero agradecer, a nosso Deus, a todos que oraram, e esses grandes profissionais, que estão aqui, tá bom? Deus abençoe, a todos vocês, e obrigado pela, pela oração de todos, Carlos, deixa eu te dar um abraço, Deus te abençoe, querido, amém, amém, Deus te abençoe, querido, amém, acreditando que Deus é fiel, e onde existe oração, onde existe oração, existe livramento, outra coisa que eu quero falar, é, que eu não estava no posto, só que me deu vontade, de ir no banheiro, mas poxa, algo me falou assim, não vá agora, fica olhando, olhando aqueles, que estão tomando banho ali, do nada, falei, parei um pouquinho, quando eu parei, aconteceu, se eu fosse no banheiro, questão de, foi questão de minutos, de minutos, não ia dar tempo, Deus é fiel, Deus abençoe a todos, amém, 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 amém,